Olá povo querido, povo abençoado, povo de Deus, queridos, estamos aí outra vez no prosseguimento da campanha Clamor da Misericórdia de Deus, já chegando nos seus momentos finais, já estão na reta final, já estão quase completando os 28 dias de oração, só temos que agradecer a Deus, por esta grande vitória, por esta grande conquista que o seu Deus tem nos concedido, estamos alegres amados, estamos muito alegres, porque o seu tem nos dado graça, o seu tem nos abençoado, o seu tem nos livrado, o seu tem nos fortalecido, estamos no propósito da campanha, o grande clamor da misericórdia, 18 horas, momento da oração, a hora de nós clamar ao Senhor, baseado na palavra de Deus, clama a mim, responderei-te-ei e anunciei coisas grande e o firme, o que não sabe, é o que nós vamos fazer agora, vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor, vamos crer que o nosso Deus existe, vamos crer que Ele é galardoador e vamos crer que Ele tem poder para nos abençoar, vamos falar com Deus, vamos apresentar a tua família nas mãos de Deus, teu casamento, para que o Senhor nosso Deus prospera sobre a tua vida, porque o meu Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus que abre porta onde não há porta, é o Deus que tem poder para curar, para libertar todos cansado e oprimido, vamos que vamos falar com Deus, amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, eu venho neste momento de suplicar Senhor, interceder pelas nações, intercedo por esta família que neste momento Senhor, está comigo aqui na oração, clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor a benção, pedimos ao Senhor que opera um grande milagre, maravilhas, sinais e prodígio, ó Deus, toma na tuas mãos, conceda uma benção a Deus, conceda a Senhora a vitória, realiza meu Deus um grande milagre, maravilhas, sinais e prodígio, ó Espírito Santo, Espírito de Deus, intercede, continua o abençoando, continua Deus conosco, é o clamor da misericórdia, onde estamos clamando ao Senhor, pedimos ao Senhor que o abençoa, pedimos ao Senhor que responde a nossas orações, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é isto aí meu querido, a oração move as mãos do Senhor, a oração é a chave da vitória e a oração abre porta aonde não a porta. Oh maravilha, chegando aí no teu receptor com mais um momento da campanha de oração, clamor da misericórdia. Amado, vamos crer mais em Deus, vamos confiar mais em Deus, vamos crer no Deus do impossível, num Deus que tem poder para o abençoar, num Deus que tem poder de nos livrar do laço do passarinheiro e nos conceder muitas vitórias. Estamos entrando aí no seu lar, chegamos aí no seu lar com a tua permissão, estamos aí no seu receptor com esse momento maravilhoso da campanha, o clamor da misericórdia. Amado, aquele que clama alcança milagre, aquele que clama recebe, por isto estamos no propósito, vamos que vamos crer mais no Senhor. Olá meu querido, deixe o teu nome para oração porque na próxima live estarei falando o teu nome e o nome da tua cidade, deixe aí nos comentários, escreva nos comentários dizendo o teu nome e o nome da tua cidade para que possamos, amado, falar também o teu nome na próxima live. Estamos nesta noite ao vivo com vocês em oração, neste horário das 18 horas. É isso aí meu amado, estamos junto com vocês nesta noite, neste momento maravilhoso. Momento de oração, grande clamor. Oh Deus querido, oh Pai Santo, te louvamos, oh Deus. Te adoramos, bendizemos ao teu santo nome, te agradecendo, oh Deus, por esta oportunidade. Estar aqui outra vez em oração, clamamos ao Senhor, apresentando as famílias nas tuas mãos, a minha vida, o meu trabalho, o meu ministério. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, e o abençoa, dá o livramento, dá-lhe paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoa, Deus abençoa você, meu querido, fique com Deus, que Deus continue te abençoando. Aí foi mais uma oração da campanha, o grande clamor da misericórdia.